18 mil casos foram detectados no mundo até agora, 98% deles em homens, a maioria gays e bissexuais. Mas não é possível afirmar que se trata de uma doença sexualmente transmissível, porque pode ser transmitida de outras formas, por contato prolongado com a pele e também entre pessoas de uma mesma casa, por meio de toalhas ou roupas de cama contaminadas. É por isso que apenas o uso do preservativo não resolve. É o contato com a lesão e a lesão pode estar em outros locais. Então se a lesão estiver no tórax ou estiver na região glútea, em volta do cumbum, o preservativo não vai proteger. E aí o contato da pele com aquela lesão vai causar a transmissão. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para que homens diminuam o número de parceiros sexuais neste momento para evitar o contato com o vírus. Mas o apelo é também para não estigmatizarmos a doença, porque isso pode fazer com que as pessoas escondam os sintomas, o que só atrapalharia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não criar o estigma, mas a gente não pode ficar calado nesse momento e deixar a coisa acontecer. Porque hoje a gente está percebendo que essa população é uma população de maior risco. Então ela precisa ser informada. A gente precisa falar abertamente para essa população que eles estão em maior risco. Se a gente ficar calado, nós vamos ter um aumento de transmissão e aí fica cada vez mais difícil de você conseguir controlar a doença. A doença se manifesta de forma leve, com febre, dor e múltiplas bolhas. Podem aparecer de 50 a 1.000 lesões. E as manchas podem ficar para sempre. A letalidade é baixa. Foram registradas cinco mortes até agora. A população de maior risco é a que não foi vacinada. A vacina da varíola foi aplicada até a década de 70. E hoje não tem mais doses disponíveis de imediato. Pessoas com menos de 40 anos, imunossuprimidos e crianças são mais vulneráveis. As pessoas podem conferir. No braço direito é a vacina BCG. No braço esquerdo ou na perna esquerda, o sinal que fica é a vacina da varíola.